A vereadora Maria Amélia. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar você que está nos assistindo nesse momento. Dario, que está aqui também nos prestigiando. E quero que coloque para mim, por favor, o tema livre. Nosso primeiro slide. Hoje nós estamos na nona sessão ordinária dessa legislatura. E vou apresentar para você alguns trabalhos que a gente vem realizando na cidade de Jacareí. E que vem colaborando aí com os munícipes da nossa cidade. Pode colocar, por gentileza, para mim o primeiro vídeo. Olá, Jacareí. Estou aqui vindo fiscalizar a obra do Morro do Cristo. Juntamente com o nosso secretário de governo e planejamento, Celso Florencio. E vou pedir ao Celso que explique para a gente o que está acontecendo aqui. Qual a previsão e o benefício que nós teremos futuramente. A gente tem uma obra aqui muito importante para a nossa cidade. O Morro do Cristo é um cartão postal. A gente tem uma vista lindíssima para a nossa cidade. E aqui a gente vai ter uma praça, um parque público, um campo de rugby. A gente fez toda a recuperação ambiental do Morro do Cristo. E agora a gente vai transformar isso em um equipamento de lazer aberto para a comunidade. A gente espera até o final do ano estar entregando tanto o campo de rugby, quanto a praça e o parque para toda a comunidade. Vem aqui aproveitar e ver a melhor vista de Jacareí. É isso. Conte com essa vereadora, a vereadora Maria Amélia. E Celso Florencio. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, só seguir a gente nas redes sociais. Arroba Celso.jacareí. É isso. Aí vai ser construído. Obrigada, Dario. Aí vai ser construído no Morro do Cristo o campo do rugby, como o Celso bem explicou. Foram várias intervenções. Eu tenho a honra de dizer que eu estive por várias vezes dialogando com os munícipes ali da Rua Elgolande, do Balneário Paraíba, da Danúbio. Onde eles passaram por muitas enchentes. E eles tinham muito medo dessa obra por conta do que ela podia causar lá embaixo, sabe, Dario? E também com relação à valeta que tem ali embaixo e que já não estava mais suportando a velocidade da água que cai. Mesmo tendo uma escada hidráulica e a valeta, isso estava causando enchente na Elgolande e também na Danúbio. Pois bem, estive lá com o Celso, fui lá, fizemos várias reuniões e o Celso, de antemão, ouviu o que um servidor há 30 anos tenta falar, Dario. Que abrindo a valeta até o Paraíba, isso eliminaria possivelmente as enchentes ali naquele local. E eu fui insistentemente conversar com o Celso, conversar com o prefeito, levar a fala deste servidor público que há 30 anos diz aos prefeitos que já passaram por essa cidade que uma das questões que aliviaria a enchente era a abertura. Então, eu insisti com o Celso, com o prefeito. Eles entraram em acordo com o proprietário ali, que não foi fácil, o proprietário que está na China, ele não está aqui no Brasil, mas tem um procurador aqui no Brasil. Ele imediatamente tem algumas dívidas com o município e ele facilitou essa abertura passando por dentro do terreno dele para chegar até o Paraíba. Então, essas últimas chuvas que tivemos, graças a Deus, nós não tivemos problema, não tivemos enchente. E é sobre isso que um vereador precisa trabalhar. É ir à rua, é falar com o munícipe, é tratar com cuidado das pessoas. E eu aqui faço essa intermediação. Então, fico muito feliz com esse vídeo que o Celso fez comigo. Em breve teremos um grande parque lá no Morro do Cristo, de uma gestão que se preocupa com o munícipe. E a obra em paralelo, essa obra vai ser feita também, já foi licitada, Dário. E vão fazer uma valeta de acordo ali, porque hoje ela é só uma valeta de terra, onde tem algumas questões que precisam ser definidas, mas a água já está escorrendo para o Paraíba, livrando as pessoas ali da enchente. E é para isso que eu estou aqui, é para ser a voz das pessoas aqui na cidade, recorrer ao prefeito, ao secretário, a quem quer que seja, para melhorias e qualidade de vida das pessoas aqui no nosso município. Porque eu tenho esse tempo, graças a Deus, eu vim aqui disposta a trabalhar e trabalho por você. É só indicar, é só me mostrar o caminho. Obviamente eu não tenho um radar e não sei de todos os problemas da nossa cidade, mas por onde eu ando, por onde as pessoas me pedem, eu vou e busco trazer a solução. Isso é uma solução do meu mandato, ao qual eu tenho a honra de apresentar a cidade de Jacareí. Pode colocar o próximo slide também, por favor. Acho que é o próximo vídeo. É um vídeo também falando de uma parceria que eu tive aí com o Sazak, Pessoas do Bem, que a gente tem a honra de trabalhar em conjunto. Pode colocar o próximo vídeo, por gentileza? Meu nome é Vantuiu, eu sou um dos moradores mais velhos aqui do bairro. Seu Vantuiu, o senhor gostou da praça? Gostei muito da praça. Não estava até esquecido aqui, né? Depois que arrumou a praça, ficou bem melhor. As crianças ficam brincando aqui, melhorou muito, muito mesmo. Ah, que bom, a gente fica feliz. A gente, como diz o outro, não esperava, né? Demorou, mas chegou uma coisa boa pra nós. Que bom. Estou feliz em poder fazer parte dessa conquista. E que pra gente também é muito importante saber que as pessoas estão satisfeitas. Então nós pegamos parte da nascimenta, destinamos, e aí saiu, deu esse resultado positivo aqui, onde todo mundo conseguiu ficar feliz, porque vem a academia livre, o parquinho, conseguimos contemplar todo mundo. Eu quero agradecer a Maria Amélia, tudo que ela fez por nós aqui, e daqui pra frente é só melhorar. Sim. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Essa é a nossa história aqui com o Jardim Vera Lúcia. Se você gostou, compartilhe com o seu amigo, mande pra ele, conte, e faça também o seu pedido pra gente. Conte com essa vereadora, a vereadora Maria Amélia. É isso, essa praça hoje, denominada Praça Dionísio Tobone, graças à parceria que eu tive com o Sazaki também, porque desde 2021 eu venho lutando por aquele local, e eu não vi a possibilidade. E aí chamei o Sazaki, ele falou, não, vamos lá, a gente entra em parceria, eu destino uma parte da minha emenda, você destina outra, e a gente reforma aquela praça. Então, Sazaki, muito obrigada, porque é sobre isso. São essas parcerias que nós precisamos fazer. A parceria que constrói, que leva as pessoas para o bem comum, e é esse bem comum que eu prezo nesta casa. E a gente precisa de pessoas assim como você, sempre na política, porque pensam pessoas, pensam qualidade de vida, e prezam pela qualidade de vida também de outras pessoas. E ali, no Vera Lúcia, você viu o vídeo do seu Vantuiu, que gentilmente gravou junto com a gente, pra falar. E nós conseguimos denominar essa praça como Dionísio Tobone, que é a antiga Praça Jardim Vera Lúcia. Esse é um pouquinho do nosso trabalho. No próximo slide, falar um pouquinho da visita que a gente recebeu dos alunos da Escola Silvio Silveira, do quinto ano. Tive a grata alegria, eu e o vereador Roninha, de estar aqui recebendo os alunos, tirando fotos, explicando como é o nosso mandato, e o que a gente faz dentro da Câmara Municipal de Jacareí. Muito obrigada pela presença, voltem sempre. E a escola que tiver interesse de vir nos visitar, é só entrar em contato com o cerimonial aqui desta casa, na pessoa da Cris Fidelis, que ela vai te dar toda a explicação. Obrigada, Cris, por esse carinho que você tem com a cidade de Jacareí, e trazer as crianças e adolescentes, e as pessoas que quiserem, para visitar a Câmara Municipal da nossa cidade. Obrigada. No próximo slide, falar um pouquinho de uma live que nós vamos fazer amanhã, no horário do almoço. Então, você que vai estar almoçando, pare um pouquinho para assistir essa live com a gente. nós vamos falar da grande novidade que Jacareí conquistou, junto ao governo federal, de duas novas UPAs aqui na nossa cidade. É uma conquista do governo, é uma conquista em que eles tiveram que fazer esse plano e colocar em dia, para conseguir esse convênio junto ao federal. Então, eu tenho a grata alegria de amanhã estar participando dessa live junto com a Joyce, que é a diretora de atenção básica da Secretaria de Saúde. No horário do meu almoço e do almoço dela, nós combinamos aí de fazer essa live para que você conheça os caminhos da UBS, para que você tenha ciência do que está acontecendo no nosso município, e que a gente possa tirar algumas dúvidas de você, munícipe de Jacareí. Participe com a gente, será uma alegria estar conosco nesta live. No próximo slide, falar um pouquinho do portal da mulher, portal paulista da mulher. A você, mulher, vítima de violência, a você, mulher, que passa por algum tipo de violência, procure a Procuradoria da Mulher. Estou aqui à disposição para te atender. Sou a Procuradora Especial da Mulher aqui nesta casa, junto com a vereadora Sônia. Perdemos uma integrante, mas em breve iremos redefinir como ficará essa Procuradoria. Mas também tem aqui o portal do Estado para que você possa acessar e tirar suas dúvidas. E qualquer coisa, qualquer dificuldade, venha falar comigo, estou à disposição para atender você, mulher, e para mostrar novos caminhos e possibilidades para que você seja sempre uma vencedora e alcance aí os seus objetivos. E, para finalizar, eu não poderia me calar, não poderia ficar quieta, porque, como o vereador que me antecede, já disse, foi um pouco calorosa. Mas eu vejo que tem um pouco, assim, de questões políticas, sim, com relação a isso. E o prefeito, quando ele vai fazer um decreto, ele não precisa, senhor vereador Luiz Flávio, o prefeito não precisa avisar quando ele vai fazer o decreto. Ele faz o decreto e pronto. Ele não precisa avisar. O decreto, ele põe a hora que ele se sentir à vontade. E o projeto que trata sobre a intervenção, que não é sobre intervenção, ele quer garantir os financeiros do município para o decreto que ele colocou, que ele noticiou. Esse decreto é ele que põe, não somos nós. O que nós buscamos aqui é dar tranquilidade à Santa Casa, de assumir o lado financeiro, para que ela possa dar continuidade à Santa Casa, a Santa Casa pode dar continuidade no seu atendimento, junto à Irmandade, porque a Casa é da Irmandade. Como bem disse ao senhor vereador, no corredor desta casa, eu disse, o senhor não gostaria que entrasse no seu escritório e tomasse em posse. A intervenção, ela tem validade, ela tem tempo. E ela já está há 22 anos. Eu acho que nós temos um governo responsável, nós somos responsáveis por isso, mas não somos responsáveis pela devolução. Quem tem que devolver isso é o prefeito. E ele está fazendo isso, decretando o fim da intervenção da Santa Casa. E o projeto ao qual veio para a nossa casa, trata, na mensagem, só vou responder, responder pelos efeitos financeiros decorrentes da intervenção que ele decretou hoje na Santa Casa. É isso que preza o projeto, ao qual, de forma abusiva, foi retirada da pauta hoje. Não foi de forma democrática e fugiu totalmente do regimento interno desta casa. rasgaram o regimento e jogaram no lixo. Essa é a verdade. E também, de forma autoritária, não deu voz aos vereadores que queriam se pronunciar. Então, essa é a minha indignação. A gente vai passar por várias questões relacionadas a isso durante este ano, porque é um ano de eleição. Então, é um ano de muito desafio e de muito enfrentamento. Mas fique atento, fique atento, observe as redes sociais, observe todos os comportamentos que irão surgir dentro desta casa daqui em diante. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e contem com essa vereadora, a vereadora Maria Amélia. Senhor presidente, questão de ordem não é nem com relação ao que a vereadora falou, porque, pelo apreço que tem por ela, vou desconsiderar as falas dela na tribuna com relação a isso, não é? Gosto muito da vereadora Maria Amélia. Mas só aqui fazer uma correção, da minha própria fala na tribuna, que é uma questão de ordem, eu quero aqui reconhecer, vereador, o trabalho importante de jornalismo do Diário de Jacareí, que recebeu uma nota da Prefeitura de manhã, do Prefeito, um decreto antes da lei publicada, nunca vi isso na minha vida, e levando a erro alguns. Sorte que o jornalismo do Diário de Jacareí, na pessoa do Ângelo, sempre apura, e ele fez a primeira nota e agora já mandou uma outra nota aqui, dizendo que o Abre suspende a votação. Essa é a forma de a gente conseguir informar melhor as pessoas, é um jornalismo sério, ou seja, o decreto não está em vigência, porque ele atrela a aprovação da lei aqui na Câmara. Então, o decreto do Prefeito, de nada vale sobre a intervenção jurídica. Então, mando um abraço para o Ângelo e reconhecer aqui o profissionalismo do Diário de Jacareí. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a todos que nos assistem ao vivo, pela TV Câmara, os internautas, no Facebook. Agradecer mais uma vez por a gente estar aqui para falar em nome do povo e da população de Jacareí. E a gente hoje fica um pouco meio sentido da sessão de Câmara ser esse tumulto que foi hoje. Eu acho que a gente tem que levar em conta, fazer uma política séria, uma política voltada em defesa do povo e da população da nossa cidade. Eu acho que...